Ultrapasse os seus limites para seus grandes sonhos para exceder quaisquer metas que você estabelecer para se entramos na melhor época da história humana. Nunca houve mais oportunidades para mais pessoas alcançar mais das suas metas e aspirações do que existe hoje em sua volta, neste momento, não importa onde esteja, ou o que está fazendo. Os economistas dizem que estamos entrando na era de ouro da humanidade, saímos do mundo material para o mundo mental. Na era da mente, riqueza e oportunidades estão contidas na pessoa que você é e na forma como você pensa, ao invés de nas coisas que você adquiriu e da situação em particular em que você se encontra neste momento. Porque a riqueza é essencialmente mental. Não existe limites do quanto você pode adquirir dela para si. Neste programa, Robert Abraham explica uma série de métodos, técnicas e estratégias simples, práticas e comprovadas. Usadas por todos homens e mulheres de grande sucesso, em todas áreas, para realizar bem mais do que elas e as pessoas em seu meio jamais sonharam ser possível. O curso mostrará a você como quebrar os vínculos do pensamento limitado convencional e expandir a sua mente e ambições ao ponto de grandemente exceder quaisquer metas que você estabelecer para si. O maior fator em sua vida hoje é o elemento de mudança, afetando tudo que você fazia acelerando de semana a semana e mês a mês. Isto é algo sobre o qual você não tem nenhum controle e a respeito de que não tem nenhuma escolha. A única coisa que você tem de decidir é se você será um mestre da mudança ou uma vítima dela. Irá ser um criador de circunstâncias ou uma criatura das circunstâncias. Você irá montar na onda e ficar à frente da curva da mudança, ou será enrolado por ela e deixado no seu rastro. Será uma coisa ou outra, mas o impacto da mudança será forçado em qualquer coisa que fizer. Lembre-se de que você sempre é livre para escolher o único limite no que você pode fazer.